O vídeo de hoje é sobre o novo comandante William Wallace, guardião da Escócia que tá vindo aí pro jogo. Vai ser um comandante com uma nova árvore de habilidade e a gente tá aqui pra prever tudo que pode vir de novo com ele, o que que deve mudar no jogo, a meta de infantaria, como é que vai ficar o futuro dos comandantes que a gente já tem, Cipio, Guan e até o Liu Xie e até também o Alex que tava até nesse momento no meta do jogo. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos e vamos pra essa análise. Bem rapaziada, tem muita coisa que eu quero passar com vocês nesse vídeo, mas então pra gente poder dar uma analisada completa aí, o que eu mais quero também é mostrar pra vocês o que que eu acredito que deve acontecer com os outros comandantes de infantaria, mas pra isso a gente vai ter que dar essa analisada nas habilidades do Wallace e também a árvore de talento que nova é dele. O vídeo de hoje eu não vou fazer uma análise profunda sobre a nova árvore de talentos e também vai ser mais sobre os possíveis pares e também atualização do meta, porém não vai ser uma análise profunda sobre essas outras coisas que não vão envolver especificamente o novo comandante que é o William Wallace. Então vamos começar olhando as habilidades dele, e aqui a gente já tem a habilidade ativa, requisito de raiva 1000, causa dano de concussão a uma tropa alvo, fator de dano 2400, e depois causa dano de concussão extra até 3 tropas inimigas que estiverem atacando a tropa deste comandante, com um fator de dano de 300. Bem, em seguida aqui a gente vai ter a primeira habilidade passiva dele, a segunda no geral. Enquanto a tropa deste comandante estiver no mapa, as unidades de infantaria receberão aí um bônus de 10% de saúde, 30% de ataque e 20% de velocidade e marcha. Até aqui, bem sólido, tá? Tanto a primeira habilidade quanto a primeira passiva aqui, bons atributos, bom fator de dano ali na habilidade ativa também. A próxima habilidade, Leão do Norte. As tropas deste comandante sofrem 10% a menos de dano normal. Sempre que a tropa deste comandante causar dano de concussão com fator de dano maior do que 1000, vai ter 80% de chance de aumentar esse dano em 40%, com um cooldown aí, com um intervalo de tempo para ser ativado novamente de 10 segundos, tá? A redução de dano normal aí, que sobe até 10%, e o aumento de dano, né, desse buff, de 40%. Quarta habilidade ali, Batalha da Ponto de Sterling. Ao atacar uma tropa no mapa, a tropa deste comandante causa 10% a mais de dano de concussão e 10% a mais de dano normal. Aqui dá pra ver que são coisas diferentes. O dano normal, ele vai influenciar tanto o dano a cada turno, né? Ali, por exemplo, o dano de ataque normal, o dano branco que você causa a todo turno, e também o dano de contra-ataque. Isso vai ser influenciado pelo dano normal. 10% de dano de concussão, isso aí vai ser só pra esses fatores de dano direto, assim como tem o dano de habilidade, ali especificamente pra dano de concussão, né? Então, quando tiver um fator de dano ali, seja de uma habilidade ativa ou passiva, aí sim vai ser aplicado esse bônus de 10% de dano de concussão. Então, tanto pra habilidade ativa dele, quanto pra habilidade ativa do Liu Xê, da Gorgo, talvez até em algumas outras situações aí, tá? Como o Liu Xê também tem uma habilidade passiva que causa também dano de concussão. E aqui o expertise dele pro Libertate. Sempre que a tropa deste comandante usar uma habilidade ativa ou sofrer lentidão, dissipará todos os efeitos de lentidão até 3 tropas aliadas ou amigas próximas, incluindo a tropa deste comandante. Lembrando aí que o Liu Xê tem um dano... Liu Xê tem um debuff de slow, né? Que reduz a velocidade de marcha de inimigos, então o Pinfield vai estar sempre sendo causado esse debuff. E esse expertise aqui, ele vai remover esses debuffs de velocidade, assim como de outros comandantes, né? Então, considerar eles um escudo poderoso, absorve dano, esse escudo poderoso que é o Might Shield, fator de dano de 1000 por 2 segundos. Bem, o expertise, cara, não sei se eu acho nada tão brutal assim, né? Olhando pra todas as habilidades aqui que o William Wallace tem, parece pra mim um comandante muito sólido. E dá pra dizer, na minha opinião aqui, que de forma bem sucinta, primeiro ele vai ser a nova dupla pro Liu Xê de Openfield. Eu acho que isso aqui, eu acho que tá bem claro pra qualquer pessoa, assim, que vê esse comandante. A gente vai ter que ver o quão relevante essa nova árvore de talento dele vai ser ainda, mas vamos concar uma coisa de cada vez, tá? Primeiro, as habilidades são todas boas aqui, na minha opinião. Todas elas vão aumentar demais o dano. Não tem muitas habilidades que tornam a marcha dele mais resistente. Porém, a gente sabe que o Smith Damage, né? O dano de concussão é brutal. Então, ele vai funcionar, deve funcionar muito bem aí com o Liu Xê no Openfield. E deve causar muito dano, muito hospital pros inimigos. Então, deve ser uma marcha ali, né? Ele com o Liu Xê, que deve ser... Que deve causar muito kill, tá? Deve fazer muito kill aí no Openfield. Talvez funcione com a Gorgo ou outras opções aí. A gente vai ter que ver. Daria até aqui, ó. Acabou de vir uma ideia na minha mente aí. Quem sabe usar ele com a Gorgo, o Liu Xê com o Alex. E daria até pra usar a Guan com o Cipião. Hoje, né? Finalmente daria pra fazer, quem sabe, três marchas... Três marchas aí de infantaria, tá? Uma coisa que não vem sendo viável há um bom tempo. Tá? Então, pode ser que isso aí funcione legal. Até esse momento, parece que tem um kit muito sólido. Todas as habilidades aqui dele funcionam muito bem. Tem bons atributos, tem velocidade de marcha, o que é bom pra Openfield. Por isso, até que eu mencionei que deve... Talvez, né? Ali, pra você diversificar mais as suas marchas. Quem sabe ali fazer ele com a Gorgo e fazer três marchas, enfim. Enfim, a gente vai ter que dar uma analisada aqui em todas as possibilidades com ele, tá? O par absoluto dele, óbvio, é o Liu Xê. Justamente pelo dano de concursão, pela árvore de talento e tudo mais. O par óbvio pra ele de Openfield é o dano de... Com o dano de concursão é o Liu Xê, tá? Outros possíveis pares poderiam ser também... O Alex poderia ser a Gorgo e... Quem sabe o Tarik, não sei. Mas aí são opções. Não sei se seria muito... Muito legal a gente ir muito além disso, tá? A gente vai ter algumas outras opções aí também. Bem, eu acho que em relação a pares, né? Duplas ali, pra usar esse comandante, eu acho que já passei pelas mais óbvias. E eu não acho, como eu falei, não acho que eu iria muito além disso. E por isso aí, eu acho que já vamos... Vamos pensar aqui já na próxima questão. Que é como que deve ficar o meta. O meta tanto pra todas as marchas, quanto pra duplas de infantaria. Já joguei aí três possíveis marchas que podem dar super certo de infantaria, né? Jogando com elas simultaneamente, então... Uma coisa que aí já fazia tempo que não acontecia de... Poder fazer três boas marchas de infantaria. Pode ser que isso acabe ficando viável hoje no jogo. Justamente com essas três duplas que eu já falei pra vocês, tá? Mas vamos ali dar uma analisada no meta. Pra quem usa uma marcha de infantaria... Qual que provavelmente seria o ideal pra você usar ali com... A marcha ideal pra você usar com o Willian. Isso muda o meta de uma marcha de infantaria pra open field? A resposta pra mim é... É praticamente certeza que sim. Infelizmente, cara... Cipio, por incrível que pareça, pode estar indo pro banco, tá? Pode estar indo aí... Jogando fora o Cipio. Pra quem usa uma marcha de infantaria aí... Com o Willian Wallace e Liu Xie. Se tornando aí a única marcha... A marcha meta aí pra quem usa uma marcha de infantaria, tá? Pra quem usa duas duplas de infantaria... Isso também pode mudar aí o meta, né? Então aí ficaria o Willian Wallace com o Liu Xie. E por um outro lado, pra quem usa duas marchas de infantaria... Aí você vê o comandante mais velho nesse jogo... Que continua sendo meta, que é o Guan Yu. Isso sem ser um quebra-galho, né? O Guan hoje é sim um comandante que já é defasado... Pros comandantes atuais que a gente tem no jogo. Porém, tem uma sinergia que é boa com o Cipio. Eu não consigo pensar em duas duplas de infantaria... Melhores do que Guan Cipio... Junto com o Liu Xie e o Willian Wallace. Agora, quem que vai ser primário e secundário... Dessa dupla, né? De Liu Xie com o Willian Wallace... Isso vai depender totalmente da árvore de talento... E é mais uma coisa que a gente vai analisar depois, tá? E como também eu já falei pra três marchas ali... Tem a possibilidade do que eu já falei... De Liu Xie com o Alex... William Wallace com a Gorgo... E Guan Cipio também... Pode ser que acabe virando três marchas super viáveis aí pra infantaria. E bem, esses foram os pontos mais importantes... Que eu acho que deveriam ter... Para trazer aqui pra vocês sobre esse novo comandante. E por último, vamos dar uma analisada aqui... Na árvore de talento... Do... Do Willian Wallace aqui, né? Essa nova árvore de talento. Então, aqui primeiro... A gente já vai aqui ter... Uma breve descrição aqui... Sobre quatro talentos... Possivelmente sejam os mais importantes... Dessa árvore de talento. Porém, mesmo que pareça ser muito bom... A gente não tem como saber de fato... Até sair isso no jogo. Até porque a gente vai ter que comparar o desempenho... Quando isso realmente estiver disponível pra gente. Mas vamos lá. Ali a gente vai ter o amargo até o fim. A cada dez segundos... Depois que a tropa desse comandante entrar em batalha... Ganha um bônus de dois por cento... Para todos os tipos de dano de concussão causados, tá? Então, somente dano de concussão... Que vai receber esse bônus, tá? Ataque normal não vai receber. A tropa deste comandante... Sofre seis por cento a menos de dano de habilidade... Que é o casca grossa aí... Que vocês também estão vendo aí. Sempre que a tropa deste comandante ali... Lutar ou fugir... Sempre que a tropa deste comandante... Causa qualquer tipo de dano e concussão... Causa as tropas atingidas pelo dano perderem... Que percam 45 de raiva, tá? Isso aqui não... Aparentemente não tem cooldown, tá? Não tem... Espera. Mas... Ainda não tá no jogo pra gente confirmar. E o talento ali de número quatro... Que é o... Que é o concussão estrondosa. Sempre que a tropa deste comandante causa qualquer tipo de dano de concussão... Há uma chance de 30% de o dano ser aumentado em 10%. Aparentemente também pode ser uma habilidade muito forte. Mas enfim, cara. A gente vai ter que dar uma analisada na árvore completa. Vai ter que ver quais são esses outros cinco pontos... Que estão aí na tela, né? Que não estão mostrando a descrição desses pontos. E também a gente vai ter que fazer uma comparação, tá? Até porque o William Wallace, ele tem essa habilidade aqui... Que é a Leão do Norte... Que tem 80% de aumentar o dano em 40%. Quando causa um fator de dano ali de concussão maior do que mil. Ou seja, pode ser que por causa dessa habilidade... Seja muito melhor ali você usar o Liu She de primário... Justamente por causa desse bônus de dano de 40%. Então você possivelmente vai querer esse bônus de dano ali no dano em área. Como ele tem um tempo de espera ali de 10 segundos... Se você colocar o William Wallace de primário... Você vai ali no dano... No dano direto a um único alvo. E não vai ter esse bônus ali no dano em área do Liu She... Caso você use eles como uma dupla ali, os dois juntos. Eu cheguei até a mencionar, né? Agora que eu... Parando ali pra pensar... Pode não ser uma dupla talvez tão interessante com o Agorgo... Porque ele não é um comandante que tem dano em área, tá? Então pode ser que isso... Não deixe tão interessante você fazer 3 marchas de infantaria... Mais um detalhe que eu acabei de pensar... Mas enfim, tá? O pensamento, a linha de pensamento, a possibilidade... Continua válida. Mas bem, rapaziada... Eu acho que eu já cobri tudo que eu queria cobrir pra vocês nesse vídeo. Por enquanto a especulação... O que a gente pode achar e pensar das possibilidades pra esse comandante... Mas aparentemente o meta vai mudar. William Wallace com Liu She... Deve ser nova dupla única meta de infantaria... Com a possibilidade de ir pra duas marchas, sim, muito boas. Alex fora do meta... Foi bom pra quem usou até aqui... Porém a gente vai ter que ver a diferença, né? Cara, eu acredito que vai ser uma diferença brutal, tá? Que é até um ponto relevante... Trazer pra esse vídeo aqui em especulação. Será que vai valer a pena você fazer? Assim como foi o Belissário Prime, né? Será que valeria a pena fazer o Belissário Prime pra substituir o William? Cara, me parece um comandante muito mais interessante do que o Belissário Prime. Isso aí é... Sem dúvidas. Mas a questão é... Pô, pra o cara que tem duas marchas de infantaria... Ou tem até uma, né? É o meu caso, por exemplo... Eu já tenho... Eu uso uma só... Que é o Liu She com o Cipio... Pô, eu vou deixar o Cipio no banco... Cara, eu acredito que sim, vai valer a pena você deixar o Cipio no banco... Eu, no meu caso, não sei se eu faria duas marchas de infantaria... Eu não pretendo fazer... Pretendo manter duas marchas de cavalaria... Enfim, tá? Isso aqui ainda é... É muito cedo pra dizer... Acho que o William Wallace, ele vai valer a pena você trocar ali... A princípio, pra aumentar a sua quantidade de kills... Vai fazer uma boa diferença ali... Você usar ele com o Liu She... E deixar o Cipio no banco se você tem uma marcha só. Pra você que tem duas marchas... Você vai ter que analisar aí se... Vale a pena você, talvez, deixar o Alex no banco ou não... Esse caso também, eu acho que provavelmente vai valer... Mas isso tudo vai depender do quanto de escultura você tem... Como você tá preparado pras próximas gerações ou não... A minha previsão é que, em todos os casos, vai valer a pena fazer ele... Porém, isso aí vai também depender de conta pra conta... O quanto que você tá preparado pra investir nele... E em outros comandantes que vão sair... Aí no... No futuro, beleza? Pra você que tá entrando na temporada da conquista agora... E quer fazer uma marcha de infantaria... Você ainda não tem nenhum comandante lendário... Cara, sem dúvida... O William Wallace e Liu She é a dupla de infantaria pra você, tá? Lembrando que... Tudo isso é coisa... São coisas que a gente vai ter que confirmar... No jogo, assim que... Começar a sair, a gente vai começar a fazer uns testes, beleza? Deixe nos comentários o que você achou do William Wallace... Quais são as suas especulações pra esse comandante... Se você acha que vai valer a pena deixar o Cipio no banco ou não... Pra quem tem uma marcha de infantaria... E eu, sinceramente, eu tô meio surpreso, né? De... Cara, o William... O Cipio, que é um baita comandante... Acabar deixando ele no banco... Kill é kill, né? Quem quer fazer mais abate, não tem jeito... Vai sempre procurar melhorar... Deixe nos comentários o que você achou... O que você espera pra esse comandante... Possíveis duplas... O que você tá esperando dessa nova árvore de talento aí... De concussão... E bem, é isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Deixa o like... Se inscreve no canal... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E até a próxima, rapaziada... Valeu! E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... E ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos... Obrigado.